O que pensam três escritores diferentes, com formações distintas, sobre uma mesma palavra-tema? A resposta são os 60 contos presentes neste livro, com amor e delicadeza, com cinismo e humor. Assim são os textos contidos nesta unimultiplicidade, que ora tentam simpaticamente internecer, ora sem remorso ou descrição, lançam todo o bom amorcismo à deriva. Nada como o aforismo para mostrar o quão raso, fútil e efêmero pode ser o conhecimento humano. Conviver com o outro é um fardo que infelizmente temos que suportar. Morra de viver, mas viva. Se andares pelo vale da sombra e da morte, aproveite a vista. Quem acredita em si, acredita em qualquer bobagem. Coragem e sinceridade, duas coisas incompatíveis com uma vida longa. Até que veio o primeiro amor, e durando o que tinha de durar, se acabou. Com a derrota, Noé ordenou a construção de um enorme labirinto. E às vezes tem diálogos intermináveis e acalorados com esse fantasma que o acompanha e parece discordar sistematicamente de algumas de suas opiniões. Deu empate. Apenas mais um cara morto, em companhia de uma fã do Bukowski. Toda noite lhe dava um detalhado panorama da dor do outro. Quando o circo chegou à cidade, não causou alarde. Assim são os textos contidos nesta unimultiplicidade, que ora tentam simpaticamente internecer, ora sem remorso ou descrição lançam todo o bom mocismo à deriva. Apenas mais um detalhado panorama da dor do outro.